O que é cheio desse pé? Eles derraparam ali velho Foi o que eles viram nesse carro aí? Eles queriam o carro aí Ele fugiu, fugiu, fugiu Fui Miniaturas aí de Yaris aqui ó Yaris aqui da Rua do Norte Rua do Norte Consegue então com o Yaris O papai do Yaris Quem tá aqui? Quem tá aqui? Cadê? Olha lá, olha lá Quem tá aqui? Pode vir pra... 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 É, é, é É, é É, é, que vai descer o DC ó Fazer ele descer Ó, que o do Norte aqui ó Vai baixou Vai baixou, vai Abaixa! 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 Abaixa, caralho! Abaixa, arrua, recua, recua pra trás! Cadê o fuzil? Fuzil, fuzil, porra! Cadê o fuzil? Fuzil, fuzil, fuzil! Primeiro P com a esquerda Peraí! Tá ali a esquerda Marrom, vou pegar... Como é? Navio, navio! Comprar navio Marrom Marrom pega navio Juca Espera aí, deixa eu tomar ideia Selva, Selva! Qual foi Juca? Tá do outro lado já, viu? Marrom vou progredir navio aqui Vai, vai lá! Juca! Baixa aí, baixa aí Juca! Bora Juca! Vamos lá... A CIDADE NO BRASIL